Vai! Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia Ó! É o bicho hein? Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana A maioria das amigas da minha irmina Beleza! Oh nanana Olha as amigas da minha irmina Louca e doida querendo secar Nananana Oh nanana Olha as amigas da minha irmina Louca e doida querendo secar Segurou! Oi! Então solta a batida a seca Então solta! Não vá! E ae seca Solta a batida e revoco Vai vá! Vai vá! E ae seca solta a batida e revoco Vai vá! E ae seca solta a batida e revoco wearjam sujeirthey... durante dois três